Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vou estar fazendo um bife delicioso de caju. Esse é um bife muito gostoso, vocês precisam estar experimentando. Muito simples e fácil de fazer. Vocês vão amar essa receitinha de hoje. Para quem não gosta de comer carne, esse é um bife ideal para você. Para o nosso bife de caju vamos precisar de 4 caju. Eu vou estar utilizando aqui 4 caju. Estou utilizando meia colher de sopa de sal. Estou usando pimenta do reino a gosto também. Orégano. Estou utilizando cebola ralada e um dente de alho ralado também para a nossa receitinha, tá bom? Mas aí você pode acrescentar qualquer outro tempero que vocês gostam também. Agora vamos para o nosso passo a passo. Primeiro a gente vai começar pelo caju, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai pegar o caju, olha. Aí vamos cortar aqui essa parte que é dura aqui, olha. Que é o início. Aí vou estar retirando essa parte aqui também, olha. Desse jeito aqui. A gente tira essa parte aqui. E agora vou estar retirando aqui a pele, a pelezinha aqui do caju, olha. A gente vai tirar desse jeito aqui. Para você que não quiser estar tirando essa pele, não precisa retirar. Mas aqui a gente gosta de estar retirando. Fica melhor para pegar o tempero também. É bem simples a gente estar retirando essa pele, olha. Pronto pessoal, vai ficar assim, olha. Já retirei toda a pele do caju. Agora eu vou estar retirando dos outros também, tá bom? E aí eu vou estar fazendo do mesmo jeito com todos os cajus. O passo a passo aqui é bem detalhado para você entender. Eu já vi várias receitas aqui de como fazer o bicho de caju. E não encontrei uma que explicasse bem o que tivesse detalhado do jeito que é para a gente fazer. Tem muita gente que gosta de estar fazendo com essa pelezinha. Mas aqui a gente não gosta de estar fazendo com essa pele. Aí a gente retira. E não é tão difícil da gente estar retirando essa pele, não. Fica bem melhor o nosso bife. Para quem não gosta de comer carne, esse bicho aqui é ideal. Fica com gostinho maravilhoso. Como a gente está aqui na época do caju, estou aproveitando e fazendo essas receitas, que a gente pode estar aproveitando o caju também. Esse bicho aqui para a gente estar comendo com arrozinho branco, ou com baião, é muito bom. Fica uma delícia. Agora vamos estar fazendo assim, olha. A gente vai estar furando todo o caju, desse jeito aqui, olha. Para a gente estar espremendo ele. Aí aqui agora eu vou estar espremendo. O bom da gente fazer assim, é porque quando a gente espreme, não espirra na gente. Aí vai estar ficando assim, olha. Aí vai estar ficando assim, olha. Desse jeito aqui, olha. Aí eu vou estar fazendo com todos os outros também, assim. Eu vou estar colocando aqui, aí eu vou estar furando ele aqui também. Aí fica assim, olha. Aí fica assim, olha. Vai ficar assim. Aí eu vou estar fazendo com os outros aqui também. Volto já. Pronto, pessoal. Já está todos espremidos, olha. A gente retirou toda a água dele. Agora a gente vai estar colocando aqui, para a gente estar temperando. Vou estar colocando todos aqui. E a gente vai estar colocando o nosso tempero. Vou estar primeiro colocando aqui o sal. A pimenta-do-reino. O orégano. A cebola de cabeça ralada. O dente de alho ralado também. Agora a gente vai mexer aqui com as mãos. Misturando tudo, tá bom? Vou estar misturando assim com as mãos mesmo. Agora aqui eu vou estar acrescentando uma colher de sopa de óleo, tá bom? Aí a gente vai mexer aqui. Fica muito gostoso esse bife. Um bife de caju maravilhoso mesmo. Aqui também vocês podem estar acrescentando caldo de galinha. Pode estar acrescentando também sazon. O temperinho que vocês quiserem colocar aqui, pode estar colocando também. Agora eu vou estar deixando aqui, para poder estar pegando o tempero. Eu vou já estar fritando também. Vou deixar uns 5 minutinhos aqui. Agora eu vou estar colocando óleo aqui, para fritar os nossos bife. Agora eu vou estar colocando os bife. Ficou uma delícia. Vocês não tem noção como fica gostoso. Agora eu vou estar deixando aqui ficar bem douradinho. Aí eu vou estar virando para o outro lado. Agora eu vou estar virando ele aqui, olha. Já está começando a dourar. Agora já estão prontos, olha. Já estão bem douradinhos. Já está no ponto aqui, olha. Vai ficar assim. Fica bem suculento. Maravilhoso mesmo. Fica muito bom. Aí eu vou estar deixando só mais um pouquinho aqui. E vou estar retirando para mostrar para vocês, tá bom? O nosso bife já está pronto, olha. Ficou muito lindo. Só lembrando a vocês, que vocês fritem ele em fogo baixo, tá bom? Para que ele não queime. Mas ficou uma delícia. Olha só isso como ficou. Vou estar cortando aqui para mostrar para vocês. Fica bem suculento. E muito gostoso. Uma delícia de receita, olha. Maravilhoso. Muito bom. A gente pode estar comendo com arrozinho branco ou com baião. Combina perfeitamente. Se quiser fazer uma farofinha de farinha de mandioca, também combina perfeitamente. Mas ficou uma delícia. Muito gostoso mesmo. Olha só isso, como fica maravilhoso. Aqui quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.